Foi Está sem cabeça E tem um emblema logo atrás Ok A tesoura eu não posso pegar Tem alguma coisa para troca? Não tenho Vou tentar fazer isso aqui depois Tenho uma ótima seleção a venda aqui Estranho Como é que está a situação? O de sempre Oi Péssimo na lembrança Tem Por que está travando? Tem um emblema aqui Está aqui não dá Aqui dá? Aqui dá? Dá Salvou não é bom sinal Tem uma joia aqui Não Nossa aqui é muito igual Quando você encontrar ele Lá no final daqui vai ter mais um emblema Não Dá para abrir? Não Não dá Não dá Acho que ela já é aqui embaixo Ah vou sair de novo não Vou sair de novo não Estamos preso mesmo Próximo Próximo Agora estou preocupada Agora estou preocupada Agora estou preocupada Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Grande luz vai Fecha os olhos Pera ai Pera ai Todos Eles vão Vão Mas Um Não dá Um 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 e na moral eu ainda vou tava com os segundos ainda na moral eu posso esquecer dela não vixi E aí e carrega isso morreu o que tá acontecendo vai missão e aí olha ali na sacada vai pega nele morreu assim sim que assim não o que morreu e aí e aí uma camada Parece que normalizou Vem pra cá, Ashley Morre Poxa Caraca Peraí, mapa Dei meu dinheiro Nossa, perdi a Ashley naquele momento Caraca Dá pra subir, ok Galera, ela se paga de nada Oba Quero itens Aqui tem um detalhe Pra lá tem uma alavanca E aqui tem a escada Olha que esquadro bonito Seu caba safado Já eu sou senhorio pessimista Tá, é por lá Hum, suas lamparinas Não ajudei em nada Não, peraí É embaixo Ahá Porque era aqui que ficava o tabuleiro no jogo original É, já, mas tá amarelo E que poderia deixar subir, né Tá, agora vamos avançando Cabeça de bode Cabeça de bode Sem paciência Zero paciência pra vocês Ela tomando cuidado Eu pensei que era só com o cachorro Conseguimos Eeeh 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 Ai, só dá pra 3 aí Me arrependi Hum, que pena Você ia ficar bem elegante numa dessas Eeeh Eeeh Opa Com esses barulhos Ah, ficha prateada Que legal Eita, onde é que tem um local de chave pequeno, né Não Não, não é isso Vicha, tre... Não Esquece... Opa Tem um em... Tem um em... Mas ainda vou voltar pra cá, né Vou Não Tô indo pro caminho certo Não dá mais pra fabricar nada, né Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ai embaixo Ai embaixo, ó Não, é lá na frente o emblema O emblema Olha aí, algumas boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Não, turbinado. Trabalho simples. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de delícia, amigo. Carrega dois projetos por vez. Tenho boas viagens. Vamos lá. Não quero me estender muito não. Vamos lá. Agora é a vez. Essas armaduras. É embaixo. Deve saltar, já. Olha, os brasões aqui. Nossa, as luzes azuis. É onde a Ashley tá, né? É onde a Ashley fica aí em cima. Tá, cuidado aí. Aqui tem a grada de luz. Aqui tem a grada de luz. Ah, do lado de fora. Deixa o jogador de tanto recurso. Pega! Ela está pesada! Ali o emblema! O que vai acontecer? Não tem mais só aqui. Vamos lá. Pega! Rios! A armadura! Pega! Pega! A armadura! Pega! A sério, só pode ser brincadeira Nossa Vamos lá, pode vir Ai, errei Wow Valeu, Ashley Gostou Nossa Boa 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 Perfeito Sim Boa Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não E obrigado pela ajuda, você deu conta do recado Sim Nossa que demais Até que não foi tão difícil como eu pensei Sem problema Ah, ele tá aqui Tá indo bem Não, peraí, tem um emblema lá de fora Mas aqui não vai ter janela E Não, é a parte de cima, né? Hum Ah Espero que não Mas se mexer nas mata Mas se mexer nas mata Tem sim ratos Desafio dos ratos Ah Ai, trava Veja que vem alguma coisa Ah! Saiumos para ali Vem o negócio cúbico E já tem aqui no mercador Não, tem que girar Assim, assim, e entra Iluminar a garboleta 3 azul, 3 redonda quer dizer Precisamos de mais Alguma coisa deve chamar sua atenção Boas vindas Maleta O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Hehehe Você não vai querer saber, parceiro Sobre isso aqui Tá tudo bem Ou dar uma arma De acordo com suas necessidades Oh É uma beleza, né? Posso Compre alguma coisa na próxima, tá? Hehehe Tá mal humorado É só dois, é? Parece que só Não, é três E onde é que tá a próxima porta? Já fui por aqui, não é? Já Então tem alguma porta na parte de baixo Ali, 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 ali Beleza Opa Pia Ratos Tem uma sessão do castelo Infestado de ratos Que estão roendo livros espaciosos Mas aqueles hereges não vão nem aí Por favor, alguém acabe com essas pragas Antes que seja tarde demais Exterminos os ratos, salão nobre e biblioteca Ok, já pegamos um mesmo Ah Já está ele Uh Opa Boa Não abre Não abre Não abre Mas dá pra interagir Não abre, mas dá pra interagir Não dá pra pegar nada Opa Só tem pra mandar O enigma A mulher tem Faca, faca Gafle, colher E o copo E um pano parecendo um E o rei Três Três facas Vinho Pão Dois gafle e uma colher A Ashley tem que se sentar Duas facas Gafle e colher Aqui é o do rei, ó Tem aevas Então, é... Você sai muitas missões assim? Ah, sim Mas não costumo ter companhias tão agradáveis Ui É um elogio isso? Ah, era a Ashley Fica a seu critério Ô, louco A flertada da Ashley Isso resolve Tá, vamo lá A Ashley é duas facas Um garfo e uma colher E vai ter um copo Não é aqui Não é aqui Ali aqui é o do rei É aqui Duas facas e colher Senta aí Tá bom E eu Senta aqui Né? Que massa Matamos a Charada Nossa, essa aqui foi o mais legal Acabou, né? E ainda peguei coisa Eu pensava que o ícone da Ashley era a Eva, velho Bum Desbloqueou Opa Opa Eu tenho uma granada pesada Corre, vai Ah, não, que dito Ah, não, que dito Carinho Uau Respira fundo Uau Não vai fugir Não vai fugir Não vai morrer Agora não vai morrer Agora não vai morrer Aí fica difícil Salve o Link Eu tô com ela A mão dela Vamo poder trazer essa frase É muito conhecida Se tiver ratos aqui Se tiver ratos aqui Aqui é o último rato Melhor achar uma luz Já encontramos E que bonita luz Uma bem diferentona Nossa, que medo Tava só apontando Iluminar Nossa, que medo Tava só apontando Iluminar A luz Pelo fogo né Pega alguma coisa aqui Dois tesouro Dois tesouro Não, nem vem Ah, na moral Não posso pegar Ah, na moral Opa, tá aqui Opa, tá aqui Eu vou voltar pra te pegar Relógio Como se tivesse Algo de puxar cola Parece Como se tivesse Meu Deus do céu Isso é um relógio? Sim, é Parece que tá Quebrado Não, tá quebrado não Nove e nove Quebrado? É, porque não Não tá marcando direito Não posso quebrar isso aqui Tá O caminho rumo ao Masoléu oculto Os ancestrais Em repouso Respondem a hora Escolhida Se procurais A benção do senhor Tentes coraja Anan E não temeis A escuridão Tá Essa é a nossa Enigma Legal É um dragão Salve, Jorge Aqui já houve bagunça Quem foi que fez isso? Com certeza foi essa Nossa, esse barulho é de tesouro Rá safado Esse aqui Esse aqui é um tesouro Ou não Ou não Nossa, ela Mira botando pro chão Não sobe Raposinha Tá Tá, chave Eu preciso chegar até aqui Não, peraí Isso aí é o É o Salazar O boneco do Salazar Que eu não consigo ver Que eu não consigo ver Ah, Mr. Raccoon Que é a capa que não gosta de colocar Nossa, que lugar enorme Isso aí é uma estátua aí Não tem nada por aqui, né? Não tem nada por aqui, né? Oh! E aí? Pode deixar? Tá, segura Ó Ó Deve levar pra uma sala secreta Deve levar pra uma sala secreta Ou algo assim Sim Vamos lá Tem iluminação, estamos seguros Ai, não Quer dizer Quer dizer É bom, né? Se eu puder voltar aqui Molho de chaves Ih, meu deus do céu Ih, meu deus do céu Ai, meu deus do céu Ai, senhor Ai, senhor Jesus Vai! Vai! Fecha! Fecha! Eita frio! E agora? E agora? Tá, ainda não resolvi o relógio, né? Mas vudei pro relógio. Volta aí. Pegue, por favor. Leon! Ashley! Você tá bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa. Brasão. Ah, tenho que abrir isso aqui. Parece que eu vou ter pro mesmo lugar. Ao mesmo tempo não parece. Acho que eu vou salvar aqui. Só... Precaução. Não é um bolo de chaves que eu preciso. O emblema é nota do bibliotecário. A chave para sair desse lugar maldita é o emblema da família Salazar. Para encontrar, devo me arriscar no local onde aquelas armadilhas amaldiçoadas esperam. O mausoleus obterrâneo. É... Oh, senhor misericordioso! Coloque sua justiça virtuosa sobre o usurpador impio, o monstro maníaco, Ramon Salazar. E que sua luz azul abençoada proteja seu servo eternamente fiel. Aí realmente protege. E esse relógio está marcando... 4... 57. Não... 3 e 57. Asas? Então é com asas que nós temos que fazer. Aha! Não! Ah, obrigado! Uma coisa que você pega. Dá para acessar os tesouros? Ah, não! Bilhete escrito com pressa. Relógio. 7 e 12. Talvez... 5. Talvez isso mesmo. 7 e 12. Aha! Não! Que 7 e 12 o quê? Ok. Era... Era isso. Que... Massa! Sim, só precisa saber a combinação. E aí. Dudo. Mais um legado e coca. E aí? Bom... 6 o quê?! É... É... não... Não é jeito, faz isso comigo não. Congela! Congela! Pega! 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 Agora só vai! Que só vai o quê? Isso aqui é o quê? Relógio... de pêndulo... ...de pêndulo... ...de pêndulo. Pesa pra ETA abrir. Por favor. Pro senhor. Quanto é que eu tenho que ir, minha gente? Acho que eu vou por aqui. Não, aqui eu acabei de acessar. Ai! Por aqui? É. Não olha pra trás! Não olha! Não olha pra trás! Favorisca o meu horário. Vai, confirma! Congela, congela! Capreula! Só vai, nega! Corre mais rápido, nega! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Vai, tá andando pra trás! Vai! Ei! Não sei! Onde é ela? Foi! Já lancei de novo! Eu... cansei de armadura! Eu também cansei de armadura! Mas só que vai ter muito... Tem a fase final agora! E aqui vai tá cheio delas! Eu não acabei de falar que eu cansei! Ah não! Que saco! Minha gente foi mal! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Nossa! Quebrou um item pra mim! Mausoléu! Eu tava daqui pra cá! Tá! Que é isso? Ô luz bugado! Me ajude! Ah tá! Só acende! Ai não! Não acende não! Meu Deus! Isso aqui é pra me ajudar e pra me matar! É de pique esconde! Meu Deus! Como é que eu saio daqui? Ah! Ah! Na moral! Boa! Nossa! Nossa! Ai! Me tira! Vamos lá! Hora do show! Eu não acabei de falar que eu cansei! Que saco! Que saco! Que saco! Vem pra trás! Que saco! Que saco! расreände atrás! Mauro! Nossa, nem... Nem no pixel eu me salvo agora. Me salvei no pixel. Minha filha, me salve. Alguém me salve. Nossa, tá um pouco aqui. Lua. Sol, né? Lua, né? Lua. E você, a estrela, fica aqui. Agora eu morro, né? Isso é o quê? Brasão. Não, 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 não apaga. Todos eles se apagou? Ai, chega disso. Todos eles se apagou. Ai, senhor, corre. Pai das vacas que eu te quero. Ai, meu Deus. Ah, não, na moral. Agacha, peraí, agacha, agacha. Vai, vai. Sejam bons cavaleiros e fiquem paradinhos. Meu Deus do céu. Agacha, agacha, agacha. Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Oh, já abriu Só corre O que? Só é um Só é um Só é um, o que? Só é um Só vai Vai, vai, vai É pra cá, né É, só vai É, estilei Meu Deus Meu Deus Não é que não Só agacha Só vai, estilei Qualquer lugar, só vai Tá abriu, eu vou ter que ir pro mesmo lugar Meu Deus Ah, é porque eu fui pro cato errado Ai, senhor Só vai Aí, escada pra subir de lento Aqui fica mais ligeiro Aqui fica lento de novo Aí, eu vou Pá, pá Eu posso ir por aqui Isso aqui é o que, né Gente É por aqui Aí Aí Brasão, aqui Aqui Não Vai Nega Por aqui Por aqui eu volto Desvio Desvio Abre Segue reto Você abaixa Abre 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 Aqui Aqui não abre Não acredita nisso Sim, obtive Então seria por aqui Então seria por aqui, é TG É Putz Nossa senhora Agora é por cá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Gente Tá baixa Vai, sobe Sobe Isso Depois de eu me perder Pelo caminho Todo Estou salvo Vai, usa Essa Eu não posso, né Não posso, não Vai, salva Vai aqui Vai aqui, né Nossa Só uma alavanca É Ah E aí Tenta isso Consegue descer Eu te pego Acho que sim De novo De novo Verduo Virou pessoal Caraca Acabava Capítulo Aí Eu salvei Resultados Situação Medonha Concluei o capítulo Nove Ah Não peguei Os Rato Mais seis vezes Apresenta Tras e nove Salvar Salvar Nem E é isso Finalizar por aqui Acabava Acabava Acabava